Música 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 release immediately. Immediately the AMLO release. Immediately the AMLO release the national security. So, do not listen to you know, fooling, hustle around there, people are talking nonsense around there. This has to do with these two individuals who are actually ordered, you know, Calista wanted to be, Lado to be arrested. So, listen again. According to what he's saying. He's saying. He's saying. Eu estou com isso para você. Isso significa que você tem que ser bom. Então, você pode ter que ver a um dinheiro. A gente só quer que você faça. Seja com que ele tenha uma vida. Mas a gente já não quer que ele tenha um dinheiro. Ele vai ter um dinheiro e ele vai ficar mais saudável. Acho que é um filho. Não é isso, não é? Não é isso mesmo. A gente não vai ter que ver isso. Mas, depois, ele vai ter que ver. Ok. Eu repito o vídeo. O que é o que foi que disse no final, ele disse, o Foro Mayor de Juba City. Ele disse que ele ia fazer uma criação de 50 dólares, e ele ia fazer um concurso. E o que ele ia fazer é que ele ia ser bem. Ok? Por isso, ele deu a dar uma oferta de R$50.000. Ele disse, eu não posso dizer a vocês agora. Mas eu não posso dizer a vocês agora, mas eu posso dizer a vocês. Essa é a coisa que chegou a dizer. Por favor, infelizmente, infelizmente, meus irmãos e irmãs, eles estão vendo aqui no Facebook, eles estão vendo no YouTube, eles estão vendo no Clubhouse. Então, infelizmente, esses são dois indivíduos. O Amal order. O Amal order, o former mayor do Juba City, o CES governor, que é o Central Equatoria governor, Emmanuel Adel, e o vice-presidente James Wanega. These são os dois indivíduos, que eles pedem um problema, que eles pedem um problema, que eles pedem um problema. Eles pedem um problema para eles. Eles falam, mas eles falam, mas eles falam de um problema. Eles falaram para mim, ok? E eles falaram, Ele disse que isso não tem nada a ver com qualquer outra comunidade, não tem nada a ver com o nosso país. O vice-presidente Waniga e Emmanuel Adel, o governador do Centro-Leguatoria, ele disse que ele disse que ele disse que o vice-presidente Waniga Ele disse que ele disse que ele saiu até hoje, e ele disse que ele foi formado contra a luz, mas o rei do que fazer a luz do Centro-Leguatoria e ele disse que ele fez ele. Quando ele disse que ele disse que ele saiu, ele saiu até hoje. E muitas das pessoas não comem, mas não se divertam com a mensagem. Então, vamos entrar no tema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, nós sabemos que é um grande papel da presidenta aqui. Quando há uma riqueza em torno, dentro da comunidade, dentro da região, dentro da cidade, é provavelmente para ser targetado, é provavelmente para ser targetado. E é o que eles viram, porque eles veem que o Kalisto, que sempre é um problema para eles, especialmente para o governo do centro Equatoria, e também para o vice-presidente Waniga, porque isso faz eles look mal. Isso faz eles lerem mal quando esse homem está falando sobre as real issues, real issues que são afetar a comunidade, a moedobida, a moedobida, a democracia, a moedobida, a corrupção, e a moedobida, o que é o coração do povo. Então, a message que a gente tem que realmente ressenir com os people do esse área. E ele é o que está fazendo, 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 e agora nós estamos tornando mais, você sabe, o que nós podemos fazer, nós podemos encontrar a maneira, e é que eles firem ele, não é isso, ele fire, de fato, de fato, ele foi um meio, e ele estava falando, 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 você sabe, muito forte, muito vocal em seu talk, que é isso, que ele foi o que ele foi, que ele é o que ele foi, mas ele não terminou, ele ainda está falando enquanto ele foi, ele ainda está conectado com o seu comunidade, e eles estão conhecendo, esses são os que a senhora que o senhor... a senhora do estado com sendo, e ele foi seguido, e aí ele foi detenido, ele foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado, foi fechado, kala'm mean within the community you know special body within the community in central equatoria people reach out and say hey you know let us speak the truth this is what happened okay this is what happening one eagle an al-yom low one eagle emmanuel had a local zoli ficou al-yom into atas ma kalamde zula ifiko wuzu and to atas mao in waifiko lana hum al-masuulin fee detention beta former governor a former united uh mayor of juba city so this is what happened of course i cannot say that you know hakuma is not behind why because kirtaban he's the umbrella he's the president of the country and if something like that happen and you know that actually these people they detained uh that person wrongly of course we could be intervention between him in country but but let the mafia do process you know as all decision making he can do anything he can do anything okay so okay and why is all they do the process indiana for beladna azoli in gabab low jarema ma know your jarema li retakabu lo you retakab jarema inta lisa bit shilu within 48 hours within 48 hours khilal temanyu aarbain saad bi shilu bi gandum li al-adala i am not a lawyer but this is how it works uh why because there is no due process huh you know i know always you know not be nice and that's the problem that's the problem i am an opposition too you know i have no interest at coming here and lying to you i have nothing to do with people need to understand this then we don't need to mix and that's what i keep saying always always we are an opposition we are not a position to the country we are opposition to the regime that ruling the country ana i'm not a position lead south sudan as a country i'm not a position to the republic of south sudan i am an opposition to the regime to the policy of the regime the way they are governing the country the way they are looting the country so uh it you know it doesn't mean that into a law opposition you don't tell the truth into a position you have to tell the truth that this is how the ordinary citizen actually are going to trust you okay i put uh you know a solidarity non-common out the day that he was arrested right and i talked about it on my last uh video episode but thank god you know you know people within the region they came within the community they came and they reached out they said hey this is what's happening because now we are seeing this campaign is taking different paths they are hearing what's happening in clubhouse they are hearing actually you know the people they are hearing blah 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 sometimes you know when you are sincere when you are sincere you must tell the truth and that's what it is so again if jameswani emmanuel adil if they are you can come and clarify that to the community and i have nothing to do with him but because we know cellophane the community knows cellophane these are the people that they get this text from other words why let us transmit the video Okay and E o governo de Santo Lugatório actually became more fearful. Llan Azule, ele é um jovem, ele era mayor. Ele se fez como ele ficou mais comparável com ele. Ele é olhando para ele, ele é o governo. Eu não sei. These são as especulações que estão acontecendo. Azule não tem a gift de que ele é o nosso comunidade. Ele é sempre, you know, fighting. Ele é sempre falando sobre os líderes do Equatório. Ele é challenge-o. Então, esses pessoas, eles não gostam. Eles estão tentando bribar ele para fazer isso. Ele é um jovem. 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 Mas eu não vou ficar quieto. Eu não precisava dessa dinheiro. Ele refusou essa dinheiro. Ele diz que ele é um jovem. Mas eu vou revelar os jovem. Mas eu vou revelar os jovem. Então, antes de você, ele é um jovem. Então, eles estão falando que ele é um jovem. Então, isso é o que aconteceu exatamente. Então, Wani e Emmanuel Adil, eles são responsáveis por detenção de Kalisto Wani. Eles são responsáveis e eles podem liberar ele agora para a comunidade. Eles podem dizer, sim, nós podemos liberar ele e isso pode acontecer. Então, esse é o que eu disse, eu vou dizer para vocês, para os pessoas que estão no mundo e eles podem dizer que vocês são bem. Eu tenho essa notícia. Esse dia, eles reacharam para mim e isso é o que acontece. Sempre temos que contar a verdade. Porque a verdade sempre é seta-feira. Claro que a Kalisto Wani não tem cometido nenhum crime. Quando eu falo que o crime é complicado, ele deve fazer isso, ele deve ter feito em uma sociedade. Até agora, ele deve ter feito em uma sociedade. O que essas pessoas estão tentando fazer, o que eles estão jogando com, o que eles estão tentando jogar com. Até aqui, eu vou deixar aqui, mas eu estou em um clube de 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 clube. O que eles estão em um clube de clube de clube? O que vocês estão aí? O que vocês estão trabalhando com? Não é isso aí? Não... Bom... A gente que do dois Na colotei magic Na colotei nikang Na colotei nikang Na colotei kata Kwa kwa dona A gente que do dois Lengkase li liengen A gente que poroi Tico onde Tango na gangba Tio jame Ta jam todo diri Tio jame Ta jam todo diri A gente todo merode Muto kan loka Si a sin A sa gurude Kinaje Po kilopero Do te ki kamsin Alp dolar Ado te ki ne pang Ala sert Lajim Do ruga Tio berju Dior la so kango Kango to kaso Gwoso ko bisop Santo sana Ata nge kinde Korodok Ounia nyan tatua kango Gurukine de erikin Kamsin alp dolar Ou bête konkrete Kule kasanye dourke Wale kaliso ke lo bareng Kule akune Gwasa gini Gkotoryang gini O kalam bitak mosmo Pistwa ini Ou baridel Biasma kalama ya kaliso Asa fi kamsin alp dolar Yahu Bête konkrete Bi amululek Maha lege Gita Jali kwaizde Yani Asa beled Tobe este bit Pogosudu Maha Bese yani Kalas ke lin Tajete Asko Sakit Matakelim kalam Bese Bete konkrete Kamsin alp dolar Anamokgi Kamsin alp dolar Kolo pengling Anamjoka Yab Yab Intu Semiru Alkalam Loo kalam Nihna Kulnowda Loo Intu Shaifin Finna Shakin Fiyu Halas Alqiyade Biti 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 Tuhmali Alqiyade Kalim Yatla Bari Hığ Well Kulnowda Bell Bye Kul Ul Bari Pak Uh Yik You Kul Ku B F Ku 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 e se inscreva no Facebook e ative o nosso canal. Obrigado.